O que é que se dá, cara? Cara, tô aqui, né? Aí é calor, aqui. Tá bom? Ô, Barberão! Aí, rapaz! Olha aí! Tá falando no celular, aqui do lado. Imagina, cara, do lado aí, gritando. Aí, tamo aí, tamo chegando aí. Ô, ô, o Ben! Hã? Quem é que ligou na madruga aí? Ah, o Chico? Quem é Chico, cara? Quem acordou? Olha, 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 olha. Liga os apítulos aí, então, não quer dizer o que você quiser! Ô, o Ben! Seguinte, ó! Vocês podem ficar fazendo problema, né, boa, cara? Eu tô tranquilo aqui, ó! Não, chega aí, chega aí, tá esperando. Só que traz um café sem açúcar. Que me prometeram ontem. Não, cara, eu prometi. Traz um café sem açúcar. Eu prometi um café sem açúcar pra ele esquecer, cara. Ele devolta, o resto da minha vida agora, eu vou penar com isso, cara. É uma tremenda falta de consideração. Não, e depois que ratiu com o Dani, o Dani vai ficar cobrando o resto da vida. Não, o resto da vida, cara. Não basta ele perguntar no palco, ele vai ficar cobrando e pega a minha música. É o cúmulo, entendeu, né, cara? Como é que é? Isso é o cúmulo, sabe? Tipo assim, ó. É bem como o Eli está falando, sabe? O cara tem as músicas escadas, assim, quando ele faz isso, entendeu, né? Quando ele toca uma flatulência, sabe? O cara acaba o choro e já sabe direitinho. Vai dizendo, o fedorão é levantada. Tá, John John, tu sabe exatamente qual é o fedorão de cada um. Tá. Sim, sim. Cadê a pessoa? Mas diz que a artista não tem problema. Que que é? A artista não tem culpa, velho. Não. Não tem o que? A artista não tem culpa. Ah, pede que você tá falando de falar palavrão hoje. Ah, tu não tem também? Olha, eu não tem no rádio, eu não sei no rádio. É, é, velho. A pessoa tu acha que a artista não tem ainda, cara? Tem isso? Não vai aos pés, não passa o corpo. Não, não gaja. É. A gente viu um cara cagando que ele estava ali, né? Do lado de um pote. O pior é quando o cara tá com vontade no meio do show e ainda tem que fazer ainda, né? Aí eu pote. Falei. Quem que é pote? Falei. O cara tava numa escadaria. Com classificado de veículo. Falei. 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 A gente tocou logo depois do jogo, então tava uma galera no lugar do show assim, era um pub, daí a galera, vários bares abriram pra chamar o povo pra tomar uma cerveja e fazer uma torcida, e daí a gente curtiu junto lá. O que que houve aí meu? Não, valeu, não trouxe o sonho. Pede um sonho aí, Jonathan. É? Pede um sonho, cara. Qualquer um. Qualquer um, pode pedir a música que tu quiser. Tá, tô grandão, então. Tá grandão, sério? Só vou fazer uma reclamação, cara. Ai, ai, ai. Olha aqui, ó. É. Olha aqui, ó. O governo é foda, né, cara? O que? Nenê? Eles votam por cá pra consertar a pista, cara. Eu tava ganhando dezesseis na tarde, né, né? Não, a rodoviária vai te pegar aí, velho, tá ligado? Os caras tão ouvindo aí. Os caras tão ouvindo, eles vão te, vão te canetear, John. Pode, tem certeza, velho. É brincadeira. Com entrevista o cara que tava, manda a pista aí, cara. É? Entrevista o cara que tá arrumando a pista. Ah, já foi, já foi. Já me lembro do papel dele. Pega um som agora, então, vai. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Hoje tem reação em cadeia no pneu, viu, cara? Chega lá pra ver um... Ó, cara, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir um, deixa eu ver, acho que um... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Acho um Waze, cara. Ah, boa pedida, cara. Um Waze, vamos ver. Deixa eu ver um... O que vai acontecer? Tchau. O que foi? Tchau. Obrigado.